Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto eu roubo a cena Tu é dublite figurante, uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola Muito blá blá blá, isso aí nem cola Tá falando muito A disciplina fazendo som Fazendo a rima e pena é um vacilão Não me interessa as merdas, isso é mais de G O beat entra e eu acabo com você Você é o Deja, na mural eu vou mandar aqui no frio Você é o Deja Calma, calma Aí Você é o Deja, vem chegar aqui no frio É porque você é o Deja, já saindo daqui Eu vou mandar no flor, você não entende na parada A rima é quente, o vagabundo sabe vem desembolada Vem desembolada, não interessa imbecil Você como MC é a vergonha do Brasil Vem pra sua casa, mete um cana aqui Penéia pela saco, não prossegue nem manda um frio Vem ser com MC é a vergonha do Brasil Você tem em Batoré a vergonha do Conecrio Ah, quem senta é você, não me interessa Conecrio Blá 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 que quer dizer, babaca E daí você é Batoré Lamento se o Pereira aqui não consegue nem ficar em pé Eu levado pro cabelo, tatacudo Alto, estou aqui, parceiro do paliza com a bunda Aí, eu me molhei no meu lugar levada Mas tá suave, mas não cê fala nada pro nada Nada com nada, você que tá dizendo A sua bunda não interessa se tá no cimento Você aqui, parceiro, fica no alojamento Porque seu rap aqui não tem nenhum conhecimento Cê falou aí que cê tá dizendo Eu olhei pro seu cabelo vagabundo Eu tô procurando o Nemo Eu tô procurando o Nemo Eu não gostei, mas não vou conseguir É se jubilar do meu dono aqui no free Pode até mandar seu free Cê tá procurando o Nemo Mas não encontro um free aqui Pode crer, parceiro, se esqueceu Alguém procurou o seu talento Não encontrou o seu Seu freestyle tá ileso No caso, eu é freestyle vagabundo Só que seu free tá preso Aí, cê não entendeu aqui nessa rima O do Aguilha é muito leito Que tu peitou o cabelo com margarina Allow me to demonstrate the skill of Shao Ren A special technique of shadow boxing Aí Olhando pra tua cara que pareces é pedida Não tá suave o banheiro Puxar o rachixe de tinta O bagulho tá doido Pra você entender você O salário é o crente mano e não vai se morrer Ah, porque aqui não é viagem Coisa é filhenta Vou te mostrando a malandragem Vimas verdadeiras Melhor jogo de cintura E a minha segurança Eu passo na cintura Eu me refei em viagem Eu falo pra tu Claro que a viagem é vagabundo do Brasil É terra que vem do sul Cê não entendeu E você vai falar O bagulho tá dentro Agora eu vou te rebaixar Ah, voltou pra lá Tu é infeliz Vão tu pra África Porque eu sou preto E ela é minha raiz Não me interessa o que você me diz Tem suas merdas do seu filho E cê não foi feliz Eu tô percebendo que é raiz E você tá eu É raiz É raiz É raiz É raiz É raiz Que tá de perseguindo Na vida moleque Sabe que eu vou analisar É com o Viflor Não tem problema Sua negligência É com o Viflor Que alimenta em mim Da inteligência Inteligência que eu tenho Você aqui não vai ter O que é vender pela saco Você não tem procedência É com o Viflor Eu falei de que Viflor Tá foda Meu parceiro lá tá bunda Tá vizinho Aí Cê não entendeu Que eu tô entendendo O ritmo é feio Então você tá desembodando E eu vim lá do Catarina Meu cabelo é covivo E sua bunda é margarida Sem carro e sem dedo Eu te dou um tiro de escopeta E sua bunda é violeia Margarida 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 Rapaziada Vem fazer barulho Para a primeira batalha da noite Que foda né MC Bené À minha esquerda MC Bené À minha direita Deixa eu voltar aqui Barulho Quem gostou Da rim do cristalho Do MC Bené Barulho Quem preferiu A rim do cristalho Do MC Bené MC Bené MC Bené MC Bené Meu dia classificado Para a próxima fase